Duas pessoas foram presas pela polícia militar na Zona Norte. A acusação contra elas é de tráfico. Dentro do pacote, a polícia encontrou várias porções de cocaína, pedras de craque e até maconha. Foram detidos Cleberson Rafael Marques de Oto, 31 anos e um menor de 15. O local é um local já conhecido pela polícia, um local de tráfico de drogas. E ali, em atitude suspeita, os policiais, no momento da abordagem, o maior dispensou a droga, mas ele estava com o dinheiro trocado e o menor estava também com uma outra boa parte da droga que eles estavam comercializando ali na localidade. Os acusados foram entregues na delegacia, onde foram autuados. O maior foi autuado em flagrante, será encaminhado ao centro de triagem, ficará à disposição da justiça criminal. E o menor também foi autuado pelo ato infracional equiparado ao tráfico de drogas e será encaminhado ao SENSE para que seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público e também estará à disposição da justiça. Num depoimento prestado pela mãe de um dos envolvidos, aqui na delegacia do menor, ela contou que o filho dela estava desaparecido há uma semana. E toda vez que ela buscava informações sobre o filho, os traficantes o escondiam. Só que hoje, tanto o maior de idade quanto o filho dessa senhora foram detidos, acusados de tráfico na zona norte da cidade. Muitos familiares, pessoas que são pessoas do bem, cidadãos que trabalham, e aí se vê diante de uma situação do filho estar tomando um caminho errado, então acaba que os familiares, a mãe, fica revoltada, inconformada com a atitude do filho e está aí seguindo o caminho do crime, o caminho do tráfico, e não do estudo, do trabalho, ainda que como aprendiz, mas infelizmente isso vem acontecendo. Aliás, com muita frequência, a família que sofre. Aliás, com muita frequência, a família que sofre.